Líder comunitário da Cufa em BH, denuncia agressão por parte da PM, vídeo. André Cavaleiro diz que foi agredido com soco, spray de pimenta e cacetete. Assista agora, em Últimas Notícias. Um líder comunitário da Central Única das Favelas, Cufa, no Alto Veracruz, em BH, denuncia que foi agredido por policiais militares neste domingo, 3, durante uma abordagem. Em um vídeo a que o G1 teve acesso, é possível ver quando um agente atinge a vítima com um cacetete, veja acima. Estávamos na rua fazendo um churrasco comemorando a vitória do nosso time quando as viaturas chegaram. Havia crianças brincando, e as pessoas estavam se divertindo, disse André Cavaleiro, destacando que ninguém estava fazendo algo que pudesse ser considerado suspeito. Durante a abordagem, André ficou virado contra a parede, mas ao mudar de posição, ele denuncia que recebeu um soco na barriga. Como o agente saiu de perto, eu desvirei, aí ele me deu um soco. Perguntei por que ele tinha feito aquilo, e levei spray de pimenta na cara, explica. É nesse momento que, segundo o líder comunitário, ele é agredido com um cacetete. Eu estava limpando o rosto quando me agrediram. Desmaiei na hora e só recuperei a consciência quando estava sendo colocado na viatura. Em outro vídeo, é possível ver os policiais colocando o líder comunitário dentro da viatura. Como ainda não tinha recuperado totalmente a consciência, quatro agentes seguraram o homem e o jogaram no veículo. Segundo o denunciante, os agentes o levaram até a Upa Leste, onde ele passou por exames. De lá, ele foi encaminhado para Deplan 1, onde ficou preso numa cela e depois foi liberado por um agente. A polícia civil disse que lavrou termo circunstanciado de ocorrência, TCO, por resistência e desobediência, e que André foi submetido a exame de corpo delito. O G1 entrou em contato com a polícia militar, que respondeu, na segunda-feira, que foi instaurado um procedimento administrativo para verificar as circunstâncias do fato. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.